A guarda dos filhos pode ser definida de comum acordo entre os pais. Porém, quando os pais estão em desacordo sobre com quem os filhos devem ficar, cabe ao juiz essa delicada decisão. Levantamos os problemas mais comuns sobre o tema. O programa Bom Saber começa agora dando continuidade com o tema anterior, que é sobre pensão alimentícia e guarda dos filhos. E a doutora Alessandra está aqui com a gente, dando continuidade com esse assunto. Mais uma vez, doutora Alessandra, que bom que você está aqui falando sobre esse assunto para a gente. É um prazer voltar aqui novamente para falar com você e com os telespectadores. Se puder agregar qualquer conhecimento, vai ser muito bom. Então vamos aos assuntos. O que caracteriza a guarda unilateral e a compartilhada? Existe uma diferença, né? Existe. Vamos esclarecer. O casal, numa união estável, ou num casamento, ou numa união homoafetiva, resolvem separar. E dessa união tem uma criança, um menor. E aí, a guarda, quando o casal está separando com tudo certinho, certinho quer dizer tranquilidade, sem muitas brigas, sem muitas arestas, né? Fica em consenso. Chegam à conclusão que moram na mesma cidade, ou então que têm condições de compartilhar a educação do menor. Então, eles optam, escolhem pela guarda compartilhada. O que é isso? Todos os dois têm a responsabilidade na educação da criança, na formação do contexto da criança. Certo? Seria a guarda compartilhada. Muitas pessoas se equivocam achando que a guarda compartilhada exime da pensão alimentícia. Não é isso, não. Cada um assume uma responsabilidade na formação da criança, em relação à escola, plano de saúde, vestuário. E há um consenso entre os pais, em relação ao menor, da forma com que ele vai ser educado, monitorado, enfim, em relação à formação desse menor. Aí, quando não tem esse consenso, essa coisa consensual, existe um litígio e uma briga, então, que os pais falam assim, não tem condições de ter guarda compartilhada, porque a briga é ferrenha. Então, existe uma guarda unilateral, que vai ficar ou com a mãe, ou com o pai. E quem não ficar com a guarda, vai ter direito à visitação. Aí, vamos dizer que tem uma briga, um litígio, e aí as crianças estão no meio desse litígio, dependendo da idade das crianças, se elas têm mais de 10 anos, elas vão ser ouvidas, analisadas, porque, às vezes, o pai quer a guarda, às vezes, a mãe quer a guarda, então, é um conflito. Aí, tem que se ver o que é melhor para a criança, o que é melhor para a criança, não só na situação financeira, não. Afetiva, um contexto, para se decidir com quem essas crianças vão ficar, com quem a guarda dessas crianças vão permanecer. Sim. Em que situação que acontece essa lei, por exemplo, da guarda? Vamos lá. Quando você tem menores, e que você tem um... Enfim, acabou um relacionamento, uma união estável, um casamento, e que a criança tem que ficar na companhia, na responsabilidade de alguém. Se a responsabilidade vai ser dividida entre os pais, pai e mãe, ou, enfim, o casal, a guarda é compartilhada. Se não vai ser dividida, a mãe, vou dar um exemplo, que normalmente a maioria dos casos, que fica com a guarda, então, vai regulamentar a visita do pai, que pode ser livre, se ele tiver um bom relacionamento, ou com dias, finais de semana alternados, férias divididas, dependendo dessas injunções que seriam fixadas em sentença. Sim. A voz da criança, ela é considerada nessa situação? Olha, se os dois entrarem em litígio, vamos dizer, pai e mãe, dando um exemplo, querem ficar com os menores. Tem que ser feito... Aí vai ter um estudo social, vai ser feito uma análise de tudo, para ver o que é melhor para a criança. E a criança vai ser ouvida também. Sim, a criança fala, eu não quero ficar com minha mãe, quero ficar com meu pai. A criança vai ser ouvida. Tem que ser ponderado tudo, porque tem que ver o que é melhor para a criança. Se ela tem mais de oito anos, se ela tem condições de... Aí ela vai conversar com o assistente social, porque a gente tem todo um contexto... Vai analisar o caso. Analisar um caso, porque existe, inclusive, assistente social, psicólogo jurídico, para analisar toda uma situação, por que uma criança não quer ficar com a mãe. Por que a criança opta por ficar com o pai. Ou, às vezes, a criança quer ficar com a mãe, não quer ficar com o pai, tem que ser analisado tudo. Porque uma coisa importante, o filho não pode ser usado como instrumento para ferir o outro. Isso se chama... É uma questão muito grave, que tem que ser analisada em todo o contexto, porque isso é uma situação séria. E isso é uma alienação parental. O que é alienação parental? É quando você usa o seu filho contra o outro e acaba criando nele um conflito. Isso nunca deve ser feito, porque isso causa traumas no menor. E justamente sobre esse assunto que eu ia tocar, dessa alienação parental. Às vezes, a mãe usa muito de situações, usa a criança para poder ferir o ex-companheiro, para não deixar a criança ir para a visita. não é isso? É falar mal do pai, inventa histórias. Isso é muito complicado. Olha, vamos esclarecer aqui. É importante, se o pai é um ser presente, que ele procure um advogado, se ele não tem condições de pagar um advogado, um defensor público. Se não há defensor público na comarca, que peça que o Estado nomeie um advogado nativo, para que seja feita essa questão, para averiguar a questão da alienação parental. Inclusive, ele pode até pedir dano moral, porque é muito sério usar o filho como instrumento para magoar, para criar problemas. Isso no futuro vai repercutir de uma forma muito negativa na formação desse menor. É muito perigoso essa situação. Muito, muito. E acontece muito, não é, doutora Alessandra? Muito, porque às vezes, na hora da raiva, a pessoa denigre a imagem do outro. E acaba denigrindo, e aí acaba o respeito. Se o menor vê o pai e a mãe falando ofensas, então acaba a credibilidade, o respeito. Isso é muito sério, porque amanhã o menor não vai ter respeito nem pelo pai e nem pela mãe. Isso. E a gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos sobre a guarda de filhos. Na Clínica Mede Maria, você tem um atendimento diferenciado com instalações modernas e confortáveis, além de contar com profissionais de diversas áreas da saúde. Doutora Alexandra, Brasil, pediatra e dermatologista. Doutora Patrícia Almeida Tanuri, nutricionista clínica. Doutora Rafaela Scherer, cirurgiã-dentista e endodontista. Doutor Juliano Fonseca de Oliveira, fisioterapeuta. Doutor Marco Antônio Vieira, endocrinologista. Nosso dever, cuidar de você. Oi, tudo bom? Dá para fazer faculdade e cuidado, pequeno? É, não sobra tempo e o orçamento aperta, né? Ah, mas com a Unopar, agora dá. Olha só, a Unopar é a líder EAD no Brasil com o dobro de alunos da segunda colocada. É a única com aulas presenciais transmitidas ao vivo e tem cursos de graduação a partir de R$ 149. E é um futuro melhor para esse carinha aqui, né? Sem dúvida. Viu só? Com a Unopar, seu diploma agora dá. Zico Pneus Toda linha de pneus nacionais importados Contamos também com dois alinhamentos computadorizados e serviços de suspensão em geral para melhor servi-lo Zico Pneus Bodão Rural Um lugar feito para o homem do campo Nossa prioridade é um excelente atendimento e sua satisfação Temos ferramentas, rações, produtos veterinários Tudo para seu animal de estimação e muito mais Venha nos visitar Venha tomar um café com a gente Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo A Fercói tem tudo para a sua obra Com rapidez na entrega e preço justo Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região nos moldes e medidas certas para a sua obra Fercói, onde seu bolso não dói Casa Jamil Representante oficial da marca Maqueta Temos variedades de ferramentas Artigos de pesca Utensílios domésticos e muito mais Tradição em preços baixos Nas 5 dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos Dividimos em até 15 pagamentos no crejário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada Entrega e montagem imediata Você está construindo ou reformando? Procure a casa nova material de construção Lá você será muito bem atendido Temos entrega rápida e aqui o preço é baixo de verdade Variedades em acabamentos, pisos e porcelanatos em pronta entrega Tinta Souvenir Self Color, ferragens em geral e muito mais O seu corpo é uma arte Use Abuse da moda E sinta-se bem Corpo e Arte O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978 Buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos Como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração Mensalmente nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas Que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência Laboratório Santa Clara Referência na região O bairro São Mateus já é considerado o melhor bairro de Arasuaí Veja porquê Está localizado em uma área plana As ruas são todas asfaltadas Já conta com água encanada e iluminação pública Galeria pluvial instalada para escoamento das águas das chuvas O esgoto é encanado e sofre um tratamento antes de ser lançado na rede da Copasa Plantão de Vendas, todos os domingos de manhã Alô galera de Arasuaí e região, aqui quem fala é o Magalhães Dia 9 de dezembro no Planalto Tênis Clube em Arasuaí De volta no programa Bom Saber com a nossa convidada, a doutora Alessandra Que bom que você está aqui, estou muito feliz e o assunto está muito bom Ainda sobre a guarda compartilhada ou unilateral Quanto tempo que dura se a mãe fica com a guarda do filho? Por exemplo, a criança quando cresce, chega aos 18 anos, 20 anos Ela pode decidir, não, eu não quero mais morar com a minha mãe Vamos lá, deixa eu fazer umas considerações aqui Pensão alimentar e se guarda é mutável, tá? Não é uma coisa fixa Fixa, você pode ser revista a qualquer tempo Vamos lá, você tem uma criança que fica normalmente Com a mãe Aí o pai pensiona Aí eles moram na mesma cidade A mãe vai, tem uma proposta de trabalho para ir morar em outro lugar Estou dando um exemplo, não obrigatoriamente E aí com isso o que acontece? Essa criança não tem condições da criança ir com a mãe Então nada impede, não há impedimento de mudar E a criança ir morar com o pai Tem uma revisão nessa guarda E a mãe passar a pensionar Tem que se ver o bem-estar do menor Isso numa decisão eterna A guarda pode ser revista Às vezes a criança não se adapta morando com a mãe E quer ir mudar para morar com o pai E não obrigatoriamente com os pais Às vezes a criança Na nossa região é muito comum as crianças ficarem com os avós também Então às vezes os avós entram com o pedido de guarda Então isso tem que ser avaliado Porque o que se procura? Num término de um relacionamento Quando você tem uma família A família num todo Você tem não só um casamento, uma união estável Um relacionamento homoafetivo O menor tem que ser protegido E aí tem que se ver o que é o melhor para ele A guarda, a pensão, as visitas Tem que ser todas essas fixadas Para ver o melhor para a criança Nem sempre o melhor é ficar com a mãe Nem sempre o melhor é ficar com o pai Tem que ser avaliado o contexto todo E nesse sentido aí Em questão da pensão alimentícia não muda nada Quem está com a guarda Nesse caso Se for ver uma revisão, sim Se você, por exemplo, tiver uma criança Que está morando com a mãe A mãe vai embora E aí passa a morar com o pai Ela tem obrigação de pensionar também Porque a pensão é obrigatório Para os dois Mesmo para quem está com a guarda Como também para quem está pensionando Porque a criança Vamos deixar claro isso aqui A pensão é estipulada para aquele Que não está com a guarda da criança Naquele momento Ou quem está com a guarda compartilhada Os dois têm que chegar junto Com o pagamento da pensão alimentícia Mas é importante esclarecer Que quem está com a criança Lógico que ela tem também as suas obrigações De também contribuir para a manutenção A obrigação é dos pais Dos dois Tanto do pai e da mãe Não é uma obrigação unilateral Os dois têm que se compor financeiramente Afetivamente Para o bem-estar do menor Sim O que acontece se o juiz determinar A guarda de uma das partes E ela não cumpre Nós já falamos isso aqui muito Sim Do quem fica com a guarda da criança A mãe E foi decidido Que a visita é só a final de semana E tal E o juiz estipula E a mãe não quer cumprir isso Tá Vamos lá Mães Não usem seus filhos Como armas Contra seu ex-marido Ele é seu ex-marido Mas vai ser sempre pai dos seus filhos Certo? Essa alienação parental é péssima Porque você vai causar traumas no seu filho Tá E se ele procurar a justiça E falar que você não está facilitando Em ver o seu filho E deixar ver a criança E que a criança toda hora que chega Vem falando coisas ruins Isso vai dar problema Isso vai dar sérios problemas Porque isso é alienação parental Isso é complicado E dependendo da situação Você pode até perder a guarda do seu filho Sim Porque isso O seu filho é um bem maior Você está ali para formar Não é para usar ele como instrumento Contra o pai não Aí o pai pode rever a situação Com certeza Com certeza Doutora Alessandra Também é interessante a gente falar aqui Em que situação que a criança Ela não recebe a visita Nem do pai Nem da mãe Existem casos específicos? Existe Isso se chama destituição do pátrio-poder Tá E infelizmente Eu já acompanhei casos desses É muito triste Tem crianças que vêm de lares Com alcoolismo Com drogas E que nem o pai Nem a mãe Tem condições De permanecer com aquelas crianças Então você tira a criança da casa Pede a destituição do pátrio-poder Leva para uma instituição E depois Essa criança vai ser colocada em adoção Se os pais tiverem chances de melhorar Às vezes tentam fazer um acompanhamento com assistente social Para ver se há uma melhora Que não há um espancamento Enfim, tem que ser avaliado tudo Porque tem situações muito tristes Temos casos de abuso Sim De pais que abusam De filhas Mães Que enfim É uma situação de violência muito grande Então tem que ser avaliado isso tudo Para poder ver Porque essa criança Ela é indefesa Sim E é complicado Porque nós temos muito isso presente na nossa realidade As pessoas bebem As pessoas usam drogas E perdem a noção E acabam violentando seus próprios filhos Isso é muito triste É uma das coisas que tem que ser avaliada E aí no caso tem que se realmente tirar Criteriosamente E tirar as crianças da convivência Porque uma criança que é abusada As sequelas vão sair pelo resto da vida A gente vai para o intervalo rapidinho E a gente volta com mais assunto Sobre a guarda de filhos Não saia daí A gente já volta Há 20 anos no mercado A Asa Leste Proporciona melhor qualidade de vida Aos seus consumidores Oferecendo produtos de excelente qualidade E preços diferenciados Atenta às necessidades da vida moderna A Asa Leste investe continuamente Em tecnologia e inovação Na busca por produtos mais práticos e eficientes Visando superar as expectativas Das consumidoras mais exigentes E sempre atendendo às normas e exigências do mercado Asa Leste Produtos de limpeza Há 20 anos levando a essência da natureza Para a sua casa Alegria, sabor e diversão A qualquer hora e em qualquer estação Um amigo do lado Um abraço apertado Um sorvete que é tudo de bom Sorvete amigo eu quero agora Amizade verdadeira é pra toda hora Chama Ana, chama Flávia, chama Bruno Chama toda galera, chama todo mundo Sorvete amigo é tudo de bom Sorvete amigo é tudo de bom Sorvete amigo é tudo de bom É tudo de bom A Cerâmica Araçuaí Referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos Atende com muita satisfação A depósitos, materiais de construção Construtoras e é claro A você consumidor final Cerâmica Araçuaí Rua Washington Gosta Almeida 79 Canoeiro Sua casa merece o melhor Na Samavi você encontra dormitórios Salas de jantar Quartos, colchões e decorações Com excelente qualidade e design exclusivo Desenvolvemos o seu projeto Criando o ambiente que você precisa Samavi, móveis e decorações Rua Dom Serafim 16 Na ótica da fábrica você encontra Óculos de sol, de grau, armações Temos várias marcas e modelos Como Raiban Vogue, crediário próprio Em até 5 vezes e no cartão em 10 vezes Modelos como Emporio Armani e Colce Tudo com qualidade e preço baixo Survienda quem você ama Com lindos presentes e arranjos Que combinam carinho e ternura Com a valorosa magia da nossa cultura regional Na floricultura você tem o presente certo Para envolver, conscientizar e encantar Quem você ama e quer bem Floricultura, Rua Dom Serafim 226 Valorize seu imóvel com granitos, mármores E acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem Lousas e metais sanitários Além de tintas com uma infinidade de cores Através de sistema computadorizado Marmoraria Araçuaí Telefone 3731 2843 Doutor Rosélio Lamego Borges Cirurgião dentista Especialista em endodontia Implantes dentários, clínica geral Odontologia estética Cuide bem do seu sorriso Agende uma avaliação Padaria Gabriela Deliciosas combinações com mesa farta todos os dias A partir das 13 horas Pedidos de bolos para casamento e aniversários Venha se deliciar Padaria Gabriela Serviços de licenciamento ambiental e mineral Outorga e uso insignificante da água Elaboração de projetos agropecuários e muito mais Você encontra na Geovida Consultoria Ambiental Formar uma família Ter uma casa do seu jeito Ou simplesmente viver sem planos Seja qual for o seu projeto de vida A Estúdio 11 possui uma solução submedida para você Representante exclusiva da Italínia Uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina A Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação E todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos Estúdio 11 e Italínia Avenida Bom Jesus 419 Centro Araçuaí Laboratório Label Realizamos mais de mil tipos de exames com equipamentos automatizados Contamos com ampla sala de espera Ambiente exclusivo para dextrozol Espaço criança E logo após a coleta As crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem Fazemos coleta em domicílio Atendemos diversos convênios Estamos localizados atrás do hospital E temos atendimento 24 horas pelo mesmo Tudo isso com celeridade E precisão na entrega dos resultados Laboratório Label Um jeito humano de cuidar de você Promoção Autoescola Martins Comece 2017 com sua CNH na mão Faça seu curso de legislação em apenas 8 dias De volta ao nosso programa E o nosso assunto de agora é sobre regulamentação de visitas Vamos lá, doutora Alessandra Na guarda compartilhada As visitas, elas podem ser combinadas perante o juiz Mas se houver combinação entre eles De deixar a criança mais tempo com o pai Pode isso Vamos lá, vamos fazer uns esclarecimentos Guarda compartilhada Não existe regulamentação de visita Porque a criança vai ficar na casa dos dois Então ela fica na casa do pai E fica na casa da mãe Tem que ter aquilo que nós falamos Serenidade, equilíbrio Para que essa guarda seja dessa forma Que fiquem os dois cuidando da criança Então tem um compartilhamento Em relação a criança ficar com o pai e com a mãe Quando a guarda é unilateral Vamos dizer, dá um exemplo clássico Fica com a mãe e regulamenta a visita Aí o pai vai aos finais de semana Férias também Quando não é livre Quando o casal tem um entendimento que é livre Que no caso ele pode ir segunda, terça, quarta O horário para poder ver os filhos Que o importante é que a criança tenha tanto contato com a mãe e com o pai O melhor é o bem-estar do menor Como pedir uma revisão dos dias estabelecidos para visitas? Você entra com uma revisional no caso da regulamentação de visita Se você estiver se sentindo cerceado em relação à regulamentação Ou pode também entrar com uma modificação de guarda Também pedindo uma guarda compartilhada Se você acha que hoje você tem condições de também ter seu filho na sua companhia Isso tudo tem que ser avaliado, pensado Para que a criança não fique num pingue-pongue Por conta de... tem que ser analisado todo um contexto Para ser o melhor para a criança Como fica a visitação em caso De crianças muito pequenas ou recém-nascidas? É complicado, né? Porque você... mal... Você tem um nenenzinho Aí você separa É sério Você vai visitar o seu filho Mas aí tem a questão de se respeitar A alimentação, a vacinação Isso aí tem que ser visto, né? Então tem que ser dentro de uma normalidade E com todo respeito Porque tem toda uma situação excepcional Criança, bebezinho Você não pode ficar longe Que tem as horas da alimentação Tudo isso tem que ser respeitado Pode haver uma combinação também entre a mãe, né? No caso, levar o pediatra Nesses cuidados Pode haver essa combinação com os pais Sim O importante É que os seja o bem-estar do menor A guarda Você tem a responsabilidade Mas quem está com a criança tem a responsabilidade Mas aquele que não está com a criança Também tem responsabilidade Para o bem do menor Para que ele se sinta amado Guardado Cuidado O importante é que a criança se sinta Afetivamente Amparada Sim É um bebê, como você falou Importante que ele sinta tanto o carinho da mãe Quanto do pai Porque aquilo que a gente já havia falado Já sofre com a separação desde pequenininho Sim Já cresce ali sem a presença do pai Todos os dias Então assim, nesse bate-papo A gente fala que também deve haver um consenso da mãe Sim É importante que haja uma conscientização Tanto da mãe quanto do pai De procurar seu filho Para poder ter com ele Laços afetivos Para que ele possa ser um adulto completo Ótimo Se a criança Ela não quer Ela não quer realizar a visita A decisão dela Mãe, eu não quero ir com meu pai Eu já tive uma situação dessa É complicado Quando a separação é traumática A criança vendo a mãe sofrendo E a violência doméstica É muito complicado Porque aí a criança vê aquilo tudo E não quer sair com o pai E não quer estar com o pai Porque ela viu todos aqueles conflitos E isso é traumatizante Então quando a criança não quer ir E você não pode obrigar a criança a ir Então tem que ter um acompanhamento Com o psicólogo Com o assistente social Para se analisar Se realmente a criança não quer ir por trauma Ou se está sendo também Uma alienação parental Para poder ser escudo de brigas E colocar a criança Para achar que o pai É um monstro E não quer ver Então tem que se analisar Todo um contexto Volto a falar A criança precisa Tanto do pai Quanto da mãe Os formadores São muito importantes A afetividade É super importante Para ter um adulto Pleno Essa briga De fazer com que a criança Fique distante Tanto do pai Quanto da mãe É muito ruim Não é bom É porque se a criança Ela não quer ir Algo de errado Está acontecendo Sim Mas aí aquilo Que nós falamos É importante analisar Analisar Se a criança não quer ir Por que ela não quer ir Ela não quer ir Porque ela viu violência doméstica Ela viu agressão Ela foi abusada Existe Ou ela não quer ir Por que ela ouve a mãe falando E as vezes sabe que o pai está em segundo Em segundo casamento E aí influencia para poder não ter contato É muito complicado A gente tem que ver todo um contexto Para poder analisar O que é melhor para a criança Se sabemos que o pai É um risco para a criança Obviamente que ele não pode nem ter acesso A mãe vai ter que informar Numa petição O juiz Dizendo que não pode nem ter Condições de reglamentar a visita Agora Se o pai sente Que a mãe está fazendo Todo um processo De alienação Para que o filho Fique distante E não o ame E não tenha contato Na formação da educação Então ele também tem A obrigação De peticionar De procurar um advogado Um defensor público Um advogado dativo Para informar o juiz Que está tendo Uma alienação parental O importante Vamos frisar É que a criança Seja amparada Com amor E afeto Para a sua formação Senão o que que acontece Uma guarda tumultuada Uma formação Tumultuada Por brigas Por conflitos Leva um menor A ter sérios problemas Sim Verdade E essa guarda Tem que ser Com responsabilidade Não pode ser Para ser usado Como arma Contra quem está Com o menor Então tanto A criança Tem o direito De ter pai Como tem o direito De ter mãe também Os dois são importantes Para a formação Ok Nosso assunto está bom Não está gente? Então está Então não saia daí A gente vai para um intervalo rapidinho Já já a gente volta Comece e termine bem o seu dia 731-4510 Ou 999-4204-38 A Madeirarte tem tudo o que você precisa Em madeiras, telhas, portas, janelas, ferragens e móveis planejados para sua casa Há 8 anos oferecendo produtos com alto padrão de qualidade Que garantem maior valor ao seu projeto, da estrutura ao acampamento E planejando móveis confortáveis e versáteis de acordo com sua necessidade e seus sonhos Vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa ou empresa? Faça-nos uma visita Teremos total satisfação em lhe atender Madeirarte Qualidade e compromisso com você Zico Material de Construção Aqui você encontra um bom atendimento, preço baixo e rapidez na entrega No pagamento à vista você ganha desconto Também parcelamos no cheque, no cartão e no boleto bancário Trabalhamos com a máquina oficial da Souvenir Selfie Color Faça seu último orçamento aqui e compare Vale Agropecuária Empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo Com máquinas modernas e consultoria Aguardamos sua visita Desde 2001, a Vidros e Cia inova E revoluciona a cidade de Araçuaí e região Com seus produtos de qualidade Vidros temperados Portas e armários laqueados em várias cores Janelas e portões de alumínio Sacadas e guarda-corpo Agora, com uma grande novidade Oferece serviços com aço inox A segurança de sua família e seu patrimônio é coisa séria Há 18 anos, a JHM vende em salas, cercas elétricas, câmeras, interfones e portões eletrônicos Em Araçuaí e região JHN equipamentos de segurança Supermercado Vonseca Um supermercado completo que traz pra você Produtos de qualidade, alimentícios, bebidas em geral Utensílios diversos, tudo com preços muito baixos São baixos mesmo Venha para o supermercado Vonseca e confira Prodati Serviços de topografia Regularização de imóvel rural, urbano E projetos arquitetônicos com qualidade e eficiência São com a equipe da Prodati No Laboratório São Lucas Você faz os seus exames com conforto E um atendimento diferenciado Contamos com equipamentos de última geração Totalmente automatizados Rua Doutor Tulio Chilho, 167 Centro Fone 3731 3011 Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas Com os menores preços Para planos maiores basta nos ligar Na Azul Martins você é mais que um cliente São 30 anos ao seu lado Oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos Móveis, colchões, estufados e peças para decoração Sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto Venha nos fazer uma visita E conheça as melhores alternativas para a sua casa Com os melhores preços O atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença Azul Martins Móveis e Decorações Avenida Bom Jesus, 400 Centro Arasco Odontologia e Medicina Um espaço feito para cuidar da sua saúde Doutor Samir, cirurgião geral e do aparelho digestivo Colonoscopia, endoscopia e cirurgia bariátrica Doutora Tatiana Brenner, ortodontista, especialista em aparelhos fixos e removíveis em adultos e crianças Doutora Maristane, endodontista, tratamento de canal, disfunções temporomandibulares e dor orofacial Doutor Edson, implanta odontista, especialista em implantes dentários e clínicos geral Réveillon Tropical VIP UIT 2017 Bandas Isabela Camargo Sambaê, mesa 29 e bote com DJ Cat Mesas, ingressos limitados De volta no nosso programa E continuando com a doutora Alessandra Peixoto Ela é advogada E está nos dando essa colaboração muito boa Esse bate-papo nosso está bom, não está, doutora? Ótimo Então vamos lá Doutora Alessandra, quando os pais moram em cidades diferentes Como que vai acontecer essas visitas? É A regulamentação de visita nesse caso Não tem como ser livre, né? Porque o pai está longe Então em outra cidade, em outro estado Então o que acontece? Tem que fixar Aí pega-se, fixa feriados Férias Aí divide Natal com um, Ano Novo com outro Para poder ser de uma forma equânime Para poder o pai também ter acesso à criança Ou a mãe que não esteja com essa guarda, né? Então quem estiver com a criança Possa ficar naquele período E dividir as férias Porque às vezes a mãe Doutora, no exemplo, quando a criança está com a mãe Fica o período letivo todo Aí não tem condições de passear com os filhos Então divide-se as férias E os feriados Para poder, quem está longe Também ter um contato maior Se a criança não está em período letivo Divide-se as férias Se não está em período letivo Que só a criança é menor Veja quando o pai estiver de férias Vai lá, busca a criança E ela tenha contato com ele Na casa dele Para poder ter uma integração Afetiva e social Como que funciona A visitação supervisionada? Em relação à visitação supervisionada Você tem uma união estável Ou uma união homoafetiva Ou um casamento Separou Guarda Se a guarda não é compartilhada Quer dizer que não pode Não fica na responsabilidade dos dois E fica somente com o pai Ou com a mãe Ou com, enfim Com a pessoa que vai ficar com a guarda Naquela separação É uma coisa normal Uma visitação supervisionada É uma coisa atípica É quando realmente O pai ou a mãe Tem problemas que não pode deixar A criança Com ele Sozinho Então isso E é muito sério Muito grave Tem que ter Avaliar isso Então normalmente Ou fica um assistente social Do fórum Para analisar a conduta Do pai naquele momento Com a criança Ou então Uma outra pessoa da família Para poder ver Isso tem que ser visto Com uma forma muito Peculiar Porque isso é uma coisa Muito especial Não é o comum Certo? É difícil acontecer Acontece Não é que seja difícil É difícil Assim Quando o casal Aquilo que nós já comentamos Em outras Tem um alcoolismo Tem agressões Então tem que se analisar Porque essa visitação Tem que ser supervisionada Porque não tem condições De ficar com a criança Sim A criança tem que se ver O bem estar da criança Então ela está correndo risco Então ela não pode ficar Nem com o pai Nem com a mãe Que estejam ali Que não tenham A devida atenção A devida Compreensão O devido Cuidado com o menor Essa pessoa Quem decide é o juiz Ou Que vai supervisionar É o juiz que decide O juiz que decide Por quê? Tem que ser avaliado Porque Quando você tem Uma situação dessa É uma situação Que não é uma situação Comum Não é uma coisa Consensual Que vai ser chegar E falar assim Não Eu vou ficar com a criança Ou você vai ficar com a criança E a guarda vai ser consensual Não vai ser isso Então nesse caso É uma situação séria Que deve envolver Violência doméstica Sim Então Quem é o responsável Pela avaliação É o juiz Que juntamente Com o Ministério Público Com o acidente social Com o psicólogo Vai ver todo um contexto Para supervisionar Essa visitação Porque tem alguma coisa Muito errada Sim A criança não pode Estar exposta ao perigo Tem que ver O que é melhor Para a criança Ok Doutora Alessandra A guarda compartilhada Ela é aplicável No caso de dissolução De união Homoafetiva Vamos lá Em relação A dissolução De união Homoafetiva Eu vou dar Um esclarecimento Até maior É Às vezes Tem pessoas Que questionam É Em relação Hoje em dia A união Homoafetiva É considerada Como se fosse Um casamento Então se O casal Separa Né Chega Chega A separar E aí O que que acontece A criança Que eles tem Naquela relação Pode Se eles tem Um consenso Ficar com a guarda Compartilhada Ou pode ter Uma guarda unilateral E o pensionamento Vai ser Obrigatório Porque não é Para o casal É para a criança Então isso aí É inquestionável Né Então a questão De casamento De sexos diferentes Ou É Do mesmo sexo Homoafetivos O importante aí É o menor Não é o casal Que tem que ser visto Tem que ser visto O bem estar do menor E no caso O que que é melhor Para a criança Se é com aquele pai Que ela vai ficar Ou com o outro Do casal Tem que analisar O que é melhor Na separação De um casal Homoafetivo Vai ser feita Uma avaliação Entre eles De com quem Vai ficar a criança Se tiver litígio Também Os dois vão pedir A guarda Do menor E aí no caso Vai se chegar A uma conclusão De quem tem Uma melhor situação Não é financeira Mas num todo Psicológica Afetiva Social Para ficar com o menor Porque aí É uma família Independente Independentemente Do sexo O importante ali É que tem uma relação De amor Para cuidar De um menor E de uma criança E isso é muito importante A importância Da família É tudo Então isso é Que a gente tem que ver Ok Nós vamos rapidinho Para o intervalo E a gente já já volta Até lá Material de construção Araújo Com grande variedade De produtos Para acabamento E decoração Do seu ambiente Diferentes modelos De luminárias Nacionais E importadas Variados tipos De pisos E porcelanatos E agora Contamos com Um novo sistema Tintométrico Da Coral Com mais de 10 mil cores À sua disposição Venha Que nós ajudamos A construir o seu sonho Supermercado Cévia Um supermercado completo Que atende A todas as suas necessidades Preço baixo Agilidade E excelência No atendimento Variedade de produtos À sua disposição Você encontra aqui Verduras pesquinhas Carnes variadas Laticílios E derivados do leite Produtos de limpeza Utensílios domésticos Padaria E lanchonete Bebidas em geral E muito mais Afinal O supermercado Cévia Existe para tornar A sua vida mais fácil Aldonto Radio Center É uma empresa Do segmento De radiografias Odontológicas Com excelente qualidade De imagem Geradas pelo sistema digital O que nos permite Entrega das radiografias Imediatamente Em breve Estaremos disponibilizando Tomografia computadorizada Para maior precisão De diagnósticos E tratamentos Casa das Embalagens O cantinho mais doce De Araçuaí Artigos para a festa Confeitaria Sorveteria E embalagens em geral Rua Doutor Túlio Oxtilho 693 Centro Telefone 3731 2038 A Neosoluções Ambientais A Neosoluções Ambientais É uma empresa Que atua em dois segmentos Licenciamento Ambiental E projetos agropecuários Araçuaí Região Contam com a empresa Que faz a ligação direta Do produtor Com crédito rural Neosoluções Ambientais Matriz Matriz 33 3731 2204 Na central Você encontra uma enorme variedade De materiais escolares E de escritório Bolsas Mochilas Brinquedos Presentes E uma infinidade de serviços Para facilitar a sua vida Tudo com o melhor atendimento E condições de pagamento Que cabem no seu bolso Central Serviços E papelaria Atendimento com qualidade Ao nosso Construvale Tudo para construção Telha colonial Cimento Cascalho Areia Pedra Brita Material elétrico Hidráulico Madeira Ferro Piso E muito mais Na Drogaria Brasil Você encontra remédios Com até 90% de desconto Contamos também Com muitos medicamentos gratuitos Temos promoção No ômega 3 Cálcio para os ossos E vitaminas de AZ Tudo com o melhor preço Da cidade Sob nova direção Da Casa Jamil A Contabilidade José Santos Que há 30 anos Presta serviços em Araçuaí Região Agradece aos seus parceiros Pela confiança Contabilidade José Santos Fone 3731 1623 Zip Cosméticos E Perfumaria Produtos de beleza Em um só lugar Fone 33 373142 21 Fale, leia e escreva Inglês e espanhol Fluentemente Com a Luciana Lana Idiomas Luciana Lana Idiomas Pessoas diferentes Precisam de métodos diferentes Fone 3731 3911 Venha para a Serraleria Padrão E encontre aqui Tudo em estruturas metálicas Calhas Rufos Portões Portas Janelas Lixeiras Grades E muito mais Trabalhamos com crediário próprio E aceitamos cartão de crédito Orçamento em domicílio sem custo De volta no nosso programa Bom saber O nosso assunto de hoje foi sobre a guarda de filhos Que muito grata a doutora Alessandra por estar aqui com a gente Espero contar com você novamente O prazer foi todo meu Está sendo muito prazeroso estar com você Compartilhar opiniões, informações E enfim, está sendo muito prazeroso Ok E o nosso programa vai ficando por aqui Com esse assunto Espero que tenha te ajudado O telespectador Se você tiver alguma dúvida Você pode entrar em contato com a gente Que a gente pode recorrer a você Não podemos? Claro Eu gostaria até de fazer uma consideração Em relação a guarda A pensão A visitação São assuntos muito importantes Que como nós já falamos E repito São seres humanos E a lei está aqui para se adequar à realidade A gente tem que ver o que é melhor Para a família Para a família Que eu digo que são seres envolvidos naquela instituição Pai, mãe, criança Ou que seja homoafetivo Enfim Quem está envolvido nessa situação De ter que educar um menor Então vamos ver o que é melhor para essa criança O que é melhor para a sua guarda Vamos tentar manter a pensão alimentícia em dia Tentar não atrasar por conta de picuinhas De problemas de separação Vamos ver que o menor precisa de afeto E tentar impedir que a alienação parental Torne-se uma coisa banal Pois o menor, a criança, precisa de amor Respeito, afetividade E de uma sociedade Que possa trazer para ele um futuro E uma certeza De que existirá Uma manhã Verdadeiramente Com amor E saber que tanto o pai e a mãe Mesmo que o vínculo tenha terminado Mas o amam Incondicionalmente Isso é o mais importante Porque o direito Não vai mudar O seu filho Quando ele estiver com problemas De caráter De personalidade O que muda É aquilo que você ensinou Aquilo que você plantou Então Eu gostaria De deixar uma mensagem final A justiça Foi feita Para os homens Mas antes de tudo Eu acredito em Deus Devemos pensar Que existe um ser maior E que quem tem filhos E que trouxe filhos à terra Que possa com isso Germinar um futuro Pense bem naquilo que vocês estão fazendo No que vocês estão plantando O que vocês trouxeram Uma criança E se vocês não deram vida Adotaram também Da mesma forma Vocês têm o mesmo amor A mesma forma de amar Então Cuidem dos seus filhos Amem seus filhos E se houver um término De relacionamento Vocês estão terminando Uma união Um casamento Uma união homoafetiva Mas não estão terminando Os laços consanguíneos Com seu filho Este é para sempre Muito obrigada Doutora Alessandra Eu que agradeço É uma honra estar aqui E sempre que você convidar É um prazer estar aqui Com certeza Só me engrandece Estar aqui com você Nesse momento Muito obrigada Ok Tera espectador Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON